Eu de novo, gente linda! Agora vamos continuar falando da nossa lista de material que eu esqueci da parte principal. Nós vamos falar da superfície onde nós colocamos o tecido para pintar. Esse tecido não pode estar solto em cima da mesa, ele tem que estar colado em algum lugar. Antigamente nós usávamos isopor, colocava o pano em cima, pegava 250 mil alfinetes e aja colocar alfinete e aja esticar pano, aja esticar pano. De repente surgiu uma cola santa na nossa vida que resolveu todo esse problema. Então hoje o que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar para vocês o tipo de material que nós usamos aqui para colar nosso tecido. Primeiro eu tenho aqui essa tábua de MDF. Essa tábua é toda branquinha, toda limpinha de MDF. Ela tem os dois lados, né? Claro que nós vamos usar só um lado, vamos passar cola desse lado. O nome dessa cola é cola permanente. Por que que ela é cola permanente? Quando nós passamos, que é comprado assim também, ó, o vidro pequeno do tamanho do vidro de tinta. Essa cola nós colocamos ela aqui nessa tábua. Vou passar aqui para vocês verem. Então, abrir, põe um pouco de cola aqui bem no centro. Uma quantidade que eu acho que vai dar para espalhar na tábua toda, né? A gente fecha o vidro. Antigamente eu espalhava com um pincel grande, que esse pincel também tem lá na nossa lista de material, né? Então ele já vai servir já para outras coisas. Ele não vai servir mais para esse serviço aqui. porque nós achamos melhor. Isso aqui a gente compra nessas lojas que vende material para bolo, para quem faz bolo, para quem faz bolo, né? Então isso aqui é uma espátula. Essa espátula aqui, ela é bem fina. Então a gente levanta um pouco aqui o lado da tábua e vai passando, porque nós precisamos só de uma película. Ela vai ficar só uma película brilhosa na nossa tábua toda. Nós não precisamos deixar nenhum excesso, porque esse excesso pode sujar o seu pão depois. Então nós precisamos só de uma película brilhosa dessa cola nessa tábua. Se eu encostar o meu dedo aqui, vai me sujar. Então ela está ainda cremosa. Eu vou deixar essa tábua descansar por 15 minutos. Quando essa tábua descansar por 15 minutos, eu vou mostrar outra, o jeito que essa cola vai estar, certo? Então aqui eu não posso tocar, porque eu vou me sujar. Não posso colocar o tecido aqui, porque ela vai ficar no tecido. Então, vamos passar pra cá. Vamos pegar uma que já está pronta. Essa aqui é o meu Katex, que também nós podemos usar. Se você tiver MDF, você pode usar. Se você tiver Eucatex, você pode usar. Ao passar 15 minutos, você pode tocar na cola que ela tá colando, ó. Mas ela não está sujando. Ela não suja mais, ó. Por isso ela é chamada de cola permanente. Ó, cola permanente. Aqui nós vamos colar nosso tecido pra trabalhar. Você pode colocar e tirar quantas vezes você precisar, quantas vezes você quiser. Você pode tirar esse tecido, tá? Tirar e colocar esse tecido nessa cola. Ela vai durar muito tempo se você manter sua tábua sempre limpa. Essa aqui é uma tábua minha muito antiga, mas eu prefiro que ela fique sempre limpinha, pra não sujar nossos tecidos. Nós trabalhamos muito com tecidos brancos, então tem que estar branco no final do nosso trabalho. Ok? Então, se você gostou dessa dica, dê seu like, se inscreva no nosso canal e me siga nas redes sociais. Beijo! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus